Boa tarde, gente. Eu estou aqui para compartilhar um vídeo com vocês, o que aconteceu hoje de manhã com o meu filho. Ele sofreu uma tentativa de estrupo por um veado que está morando aqui na Serra Nova, perto da Casa da Lucieira. O nome dele é, como é o nome do homem? Do veado? Salvador, é? O nome dele é Salvador, mais conhecido como Salvador. Ele trouxe meu filho, gente, para dentro do mato. Vou mostrar aqui para vocês, mostrar o local aqui, perto da Casa da Lucieira, por a rua por detrás. Eu peço vocês que tomem cuidado com suas crianças, que eles já estão acostumados a fazer isso com outras pessoas, e eu tive coragem de dar minha cara a tapa para poder fazer esse vídeo. Vou mostrar para vocês aqui, o mato onde eu estou, foi onde esse cara trouxe meu filho para cá para estrupar. Meu filho foi levado, trazido para esse mato, ele estava indo para o colégio, para o colégio para estudar, agora de manhã, por volta das sete horas. E como ele estava tentando ir para o colégio, ele se escondeu dentro do mato, puxou meu filho, derrubou ele no chão, botou a mão na boca dele, para que ele não gritasse, ainda pediu para não falar nada, meu filho não falar nada. Aí, como meu filho estava por debaixo dele, ele derrubado no chão, meu filho começou a chorar, ele tampou a boca dele. Eu vou mostrar para vocês, onde foi, o lugar que ele derrubou meu filho no chão, e vou mostrar para vocês também, a camisinha que ficou no chão. Isso é uma pouca vergonha, isso. Eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês onde é. Olha, esse aqui foi o local, todo sujo, imundo. Jogou meu filho aqui, olha. Jogou ele aqui no chão, aqui, olha. Tentou rasgar a roupa dele, ainda rasgou. Tem a camisinha aqui no chão, vou mostrar aqui a camisinha para vocês. Olha. Eu peço. Gente, toma cuidado com esse homem. Eu resisti a ocorrência. Olha aqui, olha. A camisinha que ele tentou estrupar meu filho. Aqui, olha. Meu filho correu ali, olha, para dentro do mato, está vendo amassado. Ali foi onde meu filho tentou correr, e ele puxou meu filho de volta, montando em cima dele, tampando a boca dele. E com outra mão, segurando a boca dele. Com a outra mão, segurando a camisinha para tentar abrir. Aí meu filho começou a chorar, dizendo que o chinelo tinha quebrado. Aí, por um vacilo dele, meu filho pegou e saiu correndo. Uma mulher, que eu não sei nem dizer quem é, achou meu filho no meio da rua, chorando, e levou até lá em casa. O que eu pude fazer é indignação demais, gente. O que eu pude fazer foi resistir a uma ocorrência contra ele, para que ele não tente isso com outras crianças. Por favor, você que está vendo esse vídeo, divulgue para essas crianças que estudam na escola Marlene Piauí Lino, tomar cuidado. Porque ele mora perto da torre da Tim, na casa da Lucieida. Ele mora lá. Gente, vocês que têm filho, tomem cuidado com ele. Que eu não deixo isso para vocês, o que meu filho está passando, não. Meu filho está chorando até agora. Já fui no Conselho Tutelar, fui na delegacia, fui no hospital. Por favor, gente, ajuda a divulgar esse vídeo. Eu não quero que aconteça isso com outra criança, não. Meu filho está traumatizado. Ele, por ser um homossexual, ele devia caçar outro homem para ele, e não tentar abusar de uma criança, que não tinha nem como se defender. Meu filho só tem apenas 10 anos de idade. Todo mundo conhece ele aqui na Serra Nova. Todo mundo conhece ele. Por favor, divulgue esse vídeo para mim. Faça isso. Por favor. Obrigada. Tenha uma boa tarde.